E agora olho vivo para mais um golpe na internet. Com a mudança nas taxas de compras online internacionais, os golpistas estão fazendo a festa. O novo golpe agora é assim, eles enviam mensagens com links que na verdade servem para roubar os dados das vítimas. Fique ligado. Com a mudança na cobrança das taxas de compras online internacional, golpistas estão aproveitando para aplicar um novo golpe. Nos últimos dias, pessoas estão recebendo mensagens com um falso link para um suposto rastreamento das compras. Eu, por exemplo, recebi um SMS informando que uma encomenda minha estava retida nos correios e logo desconfiei do golpe. Mas olha, eu não fui a única. Tayana recebeu duas mensagens falsas e mesmo tendo uma encomenda para chegar, preferiu buscar um meio de comunicação oficial. A encomenda não estava retida, ainda estava em um processo de despacho de uma cidade para outra. Então, ficou claro para mim, quando eu entrei no site do Correio, que se tratava de uma mensagem de golpe. Em nota, a empresa brasileira de Correios e Telegrafos se pronunciou alertando sobre a disseminação de mensagens falsas que usam o nome e a marca da empresa de forma indevida. Essas mensagens falsas chegam por SMS, e-mail ou por WhatsApp. O link encaminha a vítima para uma página falsa com a logomarca dos Correios, para que o pagamento seja feito. Por isso, para não cair no golpe, é importante ficar atento a qualquer link suspeito. Ele nada mais é do que um golpe de phishing, que é uma modalidade de crime digital que tem a intenção de obtenção de dados pessoais nossos e também o cometimento de fraudes bancárias. A advogada alerta ainda que se a pessoa tiver dúvida ou for vítima de algum tipo de golpe, que entre em contato com a empresa pela central de atendimento no site ou no aplicativo dos Correios. E que a pessoa também utilize a área de rastreamento de compras para verificar o status em que encomenda se encontra. E se ainda assim a pessoa cair no golpe... Se ainda assim, mesmo com todas essas informações, a pessoa for vítima, ela deve realizar um boletim de ocorrência, comunicar imediatamente à agência a qual ela é cliente, que ela foi vítima do crime, né? Importante lembrar que se você for fazer uma compra internacional, essa taxa que você tem que pagar vai estar sempre no ato da compra e não precisa clicar em lugar nenhum, tá certo?